Quer fazer seu mapa astral? Aproveita! Antes de começar o vídeo eu vou trazer esse recadinho. Aqui no primeiro link da descrição ou fixado nos comentários tem um link do grupo do WhatsApp que é a nossa lista de espera. A partir do mês que vem estaremos lançando num valor promocional o mapa astral mais o mapa numerológico com o astrólogo da nossa confiança. Clica aí e faça o seu. Lembrando, você que já fez o seu mapa da outra vez que nós fizemos esse lançamento, você pode estar fazendo de novo e atualizando as informações e as previsões sobre a sua vida, tá? Então você que já fez, está na hora de renovar o seu mapa. Clica aí, saiba mais que nós faremos uma promoção para quem estiver nos grupos. Lene Sensitiva faz novas revelações que vai impactar vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Vou deixar os contatos da Lene Sensitiva aparecendo durante o vídeo ou o link na descrição. Assiste até o final e roda o vídeo. A sabedoria vale mais do que milhões de previsões. O conhecimento que domina o ego é muito maior do que qualquer previsão. Igual essa confusão que vai ter. Ó, o Marcos Mion saiu da Record com ingratidão, certo? Quem lembra? A Record era tudo para ele abrir o caminho para ele, né? Fez ele um gigante ali. Ele veio para a Globo, esqueceu, cuspiu na Record. Aí o Marcos Mion tirou o Luciano Huck do caldeirão do Huck, agora virou que eu não sei o que é, que eu não acompanho a Globo, não vou mentir. Aí pegou, o Marcos Mion foi para o lugar do Luciano Huck. Luciano Huck substituiu o nosso grande Faustão, que nunca haverá um gigante daquela forma, que o homem ali é gigante. É igual ele e o Silvio Santos, são duas lendas, né, da TV brasileira. Entenderam, né? Aí lá o Luciano Huck correu e foi lá para o lugar do Faustão. Aí a Eliana bombando ali no SBT, porque a Eliana é uma grande apresentadora, né? Convenhamos que a bicha ali arrasa, ela é demais. E a SBT perdeu muito, muito, muito mesmo, mas muito. Aí o que é que vai acontecer? Rodrigo Faro deixa a Record, vai substituir a Eliana. Eita, tô saltando tudo. Rodrigo Faro vai para o SBT, vai substituir a Eliana e vai ter uma audiência gigantesca, monstra. Vai brigar, viu, com a Globo. E o chá danado. Aí o que é que acontece? A Eliana vai fazer umas coisas, mas não vai fluir. Pra onde que a Eliana vai? Escuta o que eu tô dizendo. No futuro próximo, Eliana tchum, tira Luciano Huck e assume o domingo. A Eliana, ela vai ser uma das maiores audiências no domingo na Globo. Que ela vai ficar no domingo na Globo. Escuta o que eu tô dizendo. Porque Luciano Huck vai começar a cair na audiência. Não vai fluir, patrocinadores vão começar a deixar, deixar. E ele, tchum, cai, tchum. Entra a Eliana, vocês vão ver. Previsão pra Maísa. Olha lá, quando fala de previsão dos famosos. Bom dia, Pontinhos de Luz. Tudo bem com vocês? Aline Barros, 31. Bom dia. Fabi Nunes, bom dia. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tiveram um bom final de semana? Rayane, bom dia. Deixa eu fixar aqui. Calma aí. Volte aqui. Deixa eu fixar. Pronto, fixei. Pra quem quiser as vibrações, tá fixo aqui o telefone, tá bom? Mônica Cordeiro, 8030. Bom dia. Daniele, 3016. Bom dia. Cássia Santos Costa. Bom dia. Vocês estão bem? Tiveram um bom final de semana? Lene, bom dia. Beijos do Acre. Hoje não estamos muito bem. Meu amigo de quatro patas foi... É, mas isso aí é inevitável. A partida dos nossos bichinhos é... É agradecer, né? O tempo vivido. Todo amor dado. E se puder, acolha outro bichinho. Assim será uma linda homenagem, tá bom? Porque tem gente, ah, quando meu cachorrinho morre, eu não pego mais, porque não sei o quê. Não, não faça isso não. Adote. Vamos dar início à nossa live, vamos convidar os nossos amigos. Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, N, Sfat, Ascat, Míria, Semiase, Semiase que já está trabalhando nas frequências, tem um testemunho lindo aqui, Akenato, Tutankhamo, Tote, Edgar Cayce, Senhor José, os gigantes brilhantes. Agradeço a Mãe Terra, a Mãe Lua, o Pai Sol e a Mãe Água pela vida. A gratidão sempre, 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 sempre. Agora sim, seu nome, sua data de nascimento e uma pergunta só, tá bom? Lênis, tô feliz, fazia tempo que não conseguia falar com você ao vivo. Ô mulher, tu tá lá onde? Tu sumiu por quê? 11 do 9 de 62, minha aposentadoria vai ser liberada? Vejo liberação, sim. 7 do 4 de 97, há uma mudança boa no seu campo financeiro a partir de setembro em diante. Bom dia do Canadá, bom dia, meu povo. Vai tá muito frio? Que horas são aí? Hoje aqui em Sorocaba tá meio frio? Eita, Érica, agora aqui foi uma pergunta forte. Érica, 10 de agosto de 73, minha alma gêmea, encontro? Não. Sinto muito em te dizer, mas não tem alma gêmea, não existe isso. São mitos. Não tem essa de alma gêmea. Ainda tem gente que se ilude com esse negócio. Minha alma gêmea. Aí a alma gêmea chega, o regaço tá feito. Ô meu Deus. 28 do 7,70. Não, 28 do 7,60. Minha saúde. Sara, sua saúde vai ficar muito bem. Eu acho esse nome lindo, Sara. Ele tem uma frequência alta. Sara, Kaleb. É, fortíssimo. Frank, bom dia, Frank. Como que você tá? Se tá bem? 3 do 1 de 1974. Vou conseguir um emprego em breve. Eita, 9h45 da manhã. Aqui é 10h43. Aí é uma hora a menos, né? 30 do 9 de 1984. Minha vida sentimental. É uma bagunça, hein? Pega uma frequência do amor, mulher. Zapata Emiliano. Bom dia, meu amor. Coisa mais linda do meu coração. Te amo. Parabéns pelo trabalho incrível que você tá realizando com as crianças com autismo. Parabéns. É tão lindo ver que mamães que nunca conseguiram ir ao cinema levar seus filhos com autismo pra assistir e agora estão conseguindo. Então, é lindo, é lindo, é lindo o trabalho que você vem realizando. E parabéns, seu pai também. Eu fui estudar sobre seu pai. Seu pai ajuda as pessoas, né? A conseguirem a casa própria. Esse tem meu respeito e minha consideração. Conte comigo. No Canadá está calor. Agora frio só para novembro. É bom saber, porque no dia que eu for, eu só vou no calor, porque eu sou antifrio. 11 do 12 de 91. Vou conseguir vender minha casa muito em breve. E fique calada, viu? Não fique falando pras pessoas que você vai... Que você vendeu sua casa, não. Porque aí vem um tal de pede emprestado, minha filha, tu não recebe mais nunca, além de ganhar um inimigo. 13 do 1 de 75. Irei arrumar um emprego muito em breve. Antes do final do ano, você já está no mercado de trabalho. Parabéns. 12 do 1 de 97. Saúde, ficará tudo bem. Agora não, Emiliano. Em outra live eu falo sobre o homem coruja. Eu sou a mulher coruja. 24 do 1 de 75. Também tem a vida amorosa bem complicada. Pega uma frequência. Ainda tem a frequência do amor, tá bom? A frequência é uma coisa, gente. A vibração é outra, tá? Não tem nada a ver. Se controlem. Lângela, você está mais loira. Nem fui no salão. Lavei o cabelo. Fiz o... Bem bolado aqui que eu aprendi. Olha, ó. Parece que saí do salão agora. Pleníssima. Renato Sam. Perdeu uma cliente. Lene, minha saúde. 23 do 2 de 86. Estou doente? Mentalmente, sim. Fisicamente, não. Está tudo aqui, ó. 9 do 8 de 71. Melhoras na finança. Meu amor, pegue uma vibração da semiase. Tá? Ela mexe muito com a parte de prosperidade. Tá bom? Que é os nossos tesouros. Ela quebra as crenças limitantes e os bloqueios que tem na gente. Que impede da nossa prosperidade chegar até a nós. Da forma que almejamos. 30 do 12 de 66. Vou conseguir minha aposentadoria? Joana Barbosa. 10,70. Com certeza, meu bem. Muito em breve. Você vai ter uma surpresa aí no campo financeiro. Que a semiase acabou de me mostrar, viu? Parabéns. Um sonho é fazer seu cabelo. Me diga onde você trabalha. Eu irei. Eu vou. Sou que minha. 24 do 10 de 2002. Vai dar certo aí morar na casa da minha irmã? Dá certo sim. Mas já vai se preparando pra não ficar definitivo, tá? Porque no começo tudo é um amor. Paz. Amor pra cá. Amor pra lá. Depois começa a briga. Sério? Daniela, eu acabei de te dar uma resposta. Tu já tá com outra pergunta aqui. Mulher, agora só uma consulta. Tá bom? O telefone tá na bio. Tem dois telefones disponíveis. Disponível pra agenda. A agenda tá em fevereiro e eu mantive a promoção, tá bom? Da consulta. Então, o contato tá na bio. Chama lá. Marca a sua consulta. Cadê? Nome, data de nascimento e uma pergunta. Cristina Underline, Teixeira Underline S. Novidade no campo profissional e financeiro, tá? Tem muita mudança chegando. A Filomena é safada. Não vale nada. Oh, meu Deus. Minha Filó. Ela não sabe descer a escada. 20 do 9 de 49. Vou ter minha saúde de volta? 100%. Já marquei minha consulta. Oh, isso, Mônica. Tá em qual mês, tu? Arrasou. Se prepare pra essa jornada. Vamos ver qual mentor que vai aparecer pra você na hora da consulta. 4 do 1 de 94. Acontece gravidez em breve. Lenny, me indica uma vibração para curar da isofagite, é isso? Por gentileza. Edgar Cayce. Ele é o pai da cura. O senhor Joaquim também, tá? Um desses dois aí que você pegar. Pode fazer todo o procedimento e bem-vindo à sua nova jornada. Falando nisso, Norma, minha querida, manda um oi pra mim aqui no direct, que eu vou passar, você vai me passar seu WhatsApp, eu vou passar pra Duda, eu vou te mandar a vibração do senhor Joaquim e do Edgar Cayce, pra você fazer as duas, tá bom? Esse câncer aí desaparece. 17 do 2 de 98. Recomendo uma vibração amorosa pra ti, viu? Teu campo amoroso é bagunça, viu? Eliana quebrou tudo na Globo, você viu? É, meu filho, o Luciano Huck é que se cuide. Porque o que vai acontecer? É, como é? Domingão do Huck vai começar a quebrar na audiência, quebrar, quebrar. A Eliana vai substituir ele assim, ó. E a audiência vai lá em cima. Agora isso é briga feia, viu? É. E o SBT vai trazer aí também uma personalidade forte pra colocar no lugar da Eliana, viu? Também vai bombar na audiência. 13 do 1, não, 1 do 3 de 87. Vou conseguir engravidar de uma menina? Opa, agora a consulta que tá mais é forte, ainda quer o sexo já em seguida. Tem gravidez pra você. Minha filha tem ovário policístico. Qual seria a frequência? No caso dela, não é a frequência, é a vibração Edgar Cayce e o Sr. Joaquim, tá? Essas duas vibrações são ótimas. 25 do 9 de 75. Sua saúde vai ficar tudo bem, minha querida? Vida profissional, 8 do 4 de 83. Você tem muitos bloqueios, mas é você que cria eles, sabia? Seus caminhos, eles são abertos à prosperidade, a prosseguir, mas o seu bloqueio mental é maior. Isso aí é crença limitante. Frequência e vibração, que é a mesma unida. Semiase, tá? Pode pegar que você vai dar uma transformada gigantesca. Só tem grávida nessa live. Eu, o povo, gosto de ficar grávidos. 4 do 3 de 69. Atenção na saúde, tá? Obrigada. Oh, meu Deus, é emoção por me responder. Oh, meu Deus. Márcia, sua linda, fique em paz, meu amor. Aí, agora, aqui eu já respondi. Agora ela quer já mais aprofundado. O ano da casa. Quer o horário também? Gente, o povo também é folgado. Vou te contar, viu? 27 do 1 de 65. Saúde, ficará tudo bem. Olha a minha, Lene, com carinho. Olha aí. Olhei agora, que eu não tinha visto nenhuma pergunta tua. Isso é porque eu mais explico, né? Sobre questão de gravidez. O tanto que é difícil você criar um fim só. Pode olhar. A maioria das mulheres, o casamento tá indo certo? Na hora que engravida, que tem o bebê, aí desanda tudo. Um pouco o homem vai embora e fica tudo nas costas dela. É complicado. Não, minha filózinha vai ser castrada. Deus me livre. Uma filó já é o quiba. Imagine mais de uma filó. Tô fora. 17 do 9 de 82. Casamento. Atenção, viu? No casamento. Senão vai acabar cada um seguindo vida separada. 17 do 2 do 4. Vida financeira. Melhoras a partir do ano que vem, tá? Fiquei com os dois sozinha. Não é fácil. É, Camila. Não é fácil criar fim sozinha, não. Não é mesmo. Não é fácil. Lênia, a consulta é algum telefone específico? Tá na bio. Na minha bio tem os dois contatos pra você fazer seu agendamento. Toda a minha consulta, o agendamento é só feito por esses telefones. Eu não faço consulta pelo direct. Eu não faço consulta pelo Facebook, que tem uma crápula e uma canalha se passando por mim. Tá pegando vídeo aqui na minha rede social e postando no Facebook como se fosse eu. Então, se você receber uma mensagem no seu direct, cai nessa não. No Facebook, também não. E outra, a pessoa é tão, tão, sabe, desprovida. Meu telefone é internacional. Eu uso o 15. O meu DDD é o 15. É de Sorocaba, interior de São Paulo. Então, se alguém te chamar com número internacional dizendo que é eu, mesmo mandando áudio com a minha voz, que tem a inteligência artificial, e uma mulher falou que o áudio era igual o meu, pula fora. Não sou eu. Meu telefone é o 15. E o agendamento tá aqui na bio. São os dois números. No dia e horário agendado, eu vou te chamar de um outro número. Tá? Que é o número meu pra atendimento. É dois pra agendamento e um pra atendimento. 15 do 1 de 92. Meu filho consegue emprego fixo? Consegue sim. Ele também precisa mudar a energia dele, tá? Muita zona de conforto. Lene, com essa enchente no sul, aqui em casa apareceu quatro gatos filhotes. Estou cuidando deles. Ô, meu Deus. Obrigada, viu? Obrigada, viu? San Martin Anderson. Muito obrigada. Que bom. Que bom. E os gatos, eles são protetores, né? Você sabe que toda energia ruim que entra dentro da casa da gente, os gatos retiram, né? Eles são os maiores guardadores de portal que existem. Teve uma aqui também no Instagram que se passou por mim. Elisângela, uma coisa assim. Aí foi falar com o Tiago. Tiago, eu sou amigo pessoal da Lene. A Lene não joga baralho? Se ferrou. Eu denunciei a conta e tudo. A pessoa é muito cretina. Eu, hein? Mas o que eu disse. Se fizer pro outro lugar, não sou eu. Agendamento só com esses telefones que tá na Biu. 23 do 2 de 83. Profissional tá estagnado esse ano. Mudança tá pro ano que vem. 23 do 6 de 2021. Saúde vai ficar tudo bem. Meu bebê tá bem e vai nascer antes do tempo. Amanda Alves da Silva. Faltou a data de nascimento. A sua. Pra olhar a sua energia e a do bebê junto. 4 do 2 de 87. Meu marido vai conseguir um emprego em breve. 1 do 11 de 72. Meu marido foi embora. Ele volta. Tu ainda quer, mulher? Oh, meu irmão. Mas tu tem natureza. Pior que ele volta. Entendeu? Tem que ter a coragem. 14 do 5 de 90. Saúde vai ficar tudo bem. Vamos fazer parceria com a maternidade. Ah, não. Emiliano, para. Eu queria era desconstruir isso das mulheres. Achar que a felicidade, a resposta pra felicidade. E manter o marido do lado é ter filho. Eu queria muito desconstruir isso. Gente, não é assim que funciona. Filho não é garantia. Filho não supre vazio. Filho não supre a infelicidade de um relacionamento. Parem de romantizar isso. Aí lá vem o Emiliano querer fazer parceria com a maternidade. Oh, meu senhor. Não é assim, não. 15 do 7 de 88. Leandro, quero fazer a laqueadura desse segundo filho. Vai dar certo? Dá certo, sim. É bom mesmo tu fazer, senão daqui a pouco tu tá com um time de futebol. Exatamente. Filhos é pra vida toda. Marido, não. Esposa, não. Gostei disso aqui. Inteligentíssima. 17 do 12 de 94. Minha saúde ficará tudo bem. 23 do 9 de 74. Processo numa obra. Vai dar certo? Sim. Lênia, eu estou precisando de uma palavra, se possível. Tô tão triste. Você não tá precisando de uma palavra, você tá precisando de uma vibração. Isso sim. É o que tá precisando. Pega a minha vibração e pega a vibração da semiase. Resolva a sua vida. Sua vibração é baixíssima. 12 do 10 de 81. Vou conseguir minha casa? Parabéns. Eu vejo a chave na palma da sua mão. Parabéns. Agora tu fica colocando um monte de gente na tua casa, viu? 23 do 6 de 80. Eu vou ter um emprego? Sim. E oportunidade de negócio próprio. Se não fosse essas suas crenças limitantes aí, você já tinha um negócio próprio e tava empregando pessoas. Mas é muito medrosa. Crença limitante. Pega a vibração da semiase. Lene, me diga uma frequência. Eu indicaria pra você a vibração da semiase. Seria a melhor pra você, tá? Ela abraçaria tudo. 26 do 11 de 71. Vou conseguir comprar uma moto para o meu filho? Edna. Não, é Edna. É de Neide. Eu acho que é isso. É você aqui. 26 do 11 de 71. Deixa eu te falar uma coisa. Por que você não deixa seu filho lutar pela moto? Será que ele vai dar o mesmo valor? Será que vale a pena você se endividar pra dar uma moto pra ele? Te dou um conselho. Bota ele pra trabalhar e bota pra ele correr atrás. Eu te garanto que ele vai dar um valor gigantesco. Quando ele entrar na sua casa, é só que tá aqui, mãe. A chave da minha moto. Eu comprei. Entendeu? Deixa ele realizar esse sonho dele. A melhor coisa que a gente faz na vida é deixar os filhos realizar os sonhos deles. E não a gente realizar por eles. Porque fica tudo muito fácil. Tudo muito fácil. E a pessoa vai viver numa zona de conforto. Porque sempre vai ter alguém que vai resolver por ele. Sempre vai ter alguém que vai comprar por ele. Então, não é ser cruel. Não é dizer que você não o ama. Porque tem filho que tem a cara de pau. Você não vai me dar isso porque você não me ama. Se um filho dizer isso pra mim, eu digo, Pois aí tu acertou, é bonito. Porque eu não te amo mesmo, não. Da forma que tu quer, não te amo mesmo, não. Eu te amo da forma correta. Botando você pra correr atrás dos seus ideais. Dos seus objetivos. E das suas conquistas. Não sou eu o realizador de sonho firme ou não. Eu não. Eles que lutem. 27 do 11 de 71. Sua saúde vai ficar tudo bem. 25 do 2 de 93. Tem tudo pra prosperar, mas tem crença limitante em você. Por isso que não flui. Pega a vibração da semiase pra ti. Vai sentir... Olha, gente. Quando a vibração da semiase, ela causa muita dor de cabeça. A princípio, tá? Porque são os implantes. Tá? Das crenças limitantes que tem na gente. Então, você que tá pegando a vibração da semiase. Vai te dar muita dor de cabeça. É normal. Não pare o processo. Continue a fazer. É normal. Porque tá quebrando toda a crença limitante. Você vai começar a ter visão diferente. Você vai ter uma mente criativa. Entendeu? Então, você vai fluir muito. Mas não deixa de fazer. Ai, minha cabeça tá doendo. Calma. Vai passar. Faça 30 respiração. Sabe? Você... Aí conta 1, 2, 3. Aí solta a respiração. Puxa de novo. Solta. Que passa. Mas não deixa de fazer. Tá bom? Pra você que não sente seu corpo físico, mental, saudável. Edgar Cayce. Tá bom? Pra todas, todas, toda doença física e mental, Edgar Cayce, ele consegue fazer essa vibração e curá-lo. Senhor Joaquim, no mesmo caminho também. Um é interligado ao outro na força da cura. Cada um com o seu tom de vibração. Você que tem filho muito nervoso, ansioso, depressivo, pode ser... Criança, a partir de um ano em diante, já pode ser feito. Tá bom? Você vai colocar no quarto e deixar o som pra criança. Criança que teve rejeição, porque tem mulher que quando engravida pensa em tirar, né? Tem outras que rejeita, bate na barriga. Vem a rejeição do pai, tem a rejeição da mãe. E a criança já cresce traumatizada. O que que isso faz? Isso cura. Isso já não vai mutar nele na vida adulta, que vai te dar trabalho. Vai virar um viciado em droga, porque tem isso. Na bebida, em jogos, em tudo que não presta. Criança que vem com rejeição, tem isso aí sim. A maioria, se você conversar com uma pessoa que vive no submundo das drogas, você pode ir lá que tem a rejeição no meio, tem trauma no meio. Então, as crianças, a partir daí, podem usar sim. Mulher que tiver grávida, você pode usar, tá? Se você, em algum momento, rejeitou, pode estar usando aí pra já curar antes de nascer. Criança com autismo, tiver imperatismo, pode usar também. Faz, nossa, faz uma transformação excelente. Acalma. Você não tem noção do quanto acalma e muda. E muda. Eu tô com uma mãe que eu dei três vibrações das crianças pra ela, pros três filhinhos dela que são autistas. Ela, Lene, eu nunca tinha visto isso. Os meus filhos não dormiam. Era a noite toda, lutando com um, lutando com o outro, lutando. Então, dormindo, Lene, eu não sei como agradecer. Eu falei, não é agradecer a mim. Agradeça você, o seu esforço, e continue a fazer. Deixa a disciplina tomar conta. Então, faça o certo. Então, você que tem, pode colocar. Você vai ver a calmaria que vai dar. Entendeu? Tem vibração pra quem tem problema de cisto, sabe? Essas coisas. Vai tudo embora. Mulher, ah, não consigo engravidar. Tá aí, você que é desesperada pela gravidez. Tem também. Tem a cura do que te impede de engravidar. Tá bom? Então, assim, as vibrações são excelentes. Tá bom? Fica a critério seu. O telefone tá aqui, ó. Nabil. Nabil, não, aqui. Já deixei fixo aqui. 14 do 9 de 70. Vida amorosa. Uma bagunça. Frequência do amor. 22 do 8 de 52. Rejeitado pela minha mãe quando eu estava no ventre. É pesado, né? Fica um vazio, né? Pega da criança. Você pode fazer ela. E é interessante que me mostra a parte de rejeição da sua mãe por muita dor e sofrimento. E por tudo que ela ouviu. Ela não é que ela não te amava. É por tudo que ela ouviu. E colocaram na mente dela que você era um entrave na vida dela. Por isso que houve essa rejeição. A gente tem que saber muito o que diz quando a gente vê uma pessoa grávida. Tem que ter muito cuidado com o que diz. Por isso que eu sempre falo também. Quando você estiver grávida, antes dos 4 meses, fala que você comeu uma melancia. Sabe? Comeu melão. Mas não diga que tá grávida. O bebê tá sensível. Tudo ali ele tá ouvindo e sendo receptivo a tudo. De positivo a negativo. O cordão umbical ligado ao umbigo da mãe. Então absorve-se tudo. O nosso maior portal de energia é o nosso umbigo. Entendeu? Então assim, muito cuidado. Muito cuidado. Anubis, para, carinha. Vinte e oito do três de setenta. Quero acabar essa angústia. Senhor Joaquim, pega a vibração dele. Ou a minha. Também ajuda e muito. Cura. Vinte e oito do três de setenta. Me indica uma vibração. Semiase, Senhor Joaquim. Nove do cinco de sessenta e oito. Vida financeira. Eu vejo umas dívidas sendo sanadas. E o fluxo de dinheiro melhor para você. Marcinha. Bom dia. Hoje é meu aniversário. Manda um parabéns para mim. Ô Marcinha. Feliz aniversário, minha querida. Te desejo um ciclo de paz, de harmonia, de amor, de conquistas e de muita vibração positiva na sua vida. Beijo no coração. Feliz seu dia. Lene. Lene me indica uma vibração. Trinta do três de... Noventa e três. Semiase. Semiase é ótima para você. Tá bom, Lulu. Onze do dois de oitenta e seis. Vida financeira. Há uma melhora positiva para você de setembro em diante. As palavras doem mais que um tapa A dor do tapa, ela passa A dor da palavra É uma cura bem difícil É um caminho bem árduo Até se curar Entendeu? O tapa não Aquele momento você sente a dor no seu corpo E ele passa A palavra, ela fica em você E se você alimentar ela Pior ainda Então assim, a gente tem que ter Muito cuidado Dezenove do nove de noventa e sete Gravidez, terei? Sim Cuidado quando você é engravidável Tem que ter cuidado pra que não venha uma perda Vinte e um do quatro de oitenta e nove Continua trabalhando com meu marido Abra um negócio pra mim Abra um negócio pra você Você tem a mão de sucesso com você Só se proteja da inveja e do olho gordo Vinte e quatro do onze de dois mil e quatro Gravidez, será que vem? Sim E em breve a gravidez solteirice Vinte e três do seis de cinquenta Minha mãe está fazendo quimioterapia Vai ficar tudo bem? É, meu amigo Não é um processo muito rápido, viu? Vai ter os altos e baixos Mas acredito eu na cura dela Ame bastante a sua mãe, viu? Seja um pilar de amor Fortaleça Essa união entre vocês Mãe é única Leve Como o vento Passageiro Como o tempo 11 do 12 de 92 Posso escutar a vibração pelo meu filho que está internado? Você pode ouvir por ele Entendeu? Emanando a vibração pra ele Quando você colocar o fone Você fala o nome dele A data de nascimento dele Com a mão no seu umbigo Que interliga vocês Afinal Ele foi gerado no seu útero E o cordão umbilical dos dois Ligado Então Coloca a mão no seu umbigo Fecha o olho Fala o nome dele A data de nascimento dele E peça a cura a Edgar Cayce É a vibração dele, tá bom? O live gostoso Não dá vontade nem de finalizar Mas eu estou lembrando que eu tenho um almoço pra fazer É, eu tenho um almoço pra fazer Já é 11 e 9 Por que que eu disse 11 e 11? Vou guardar esse número pra mim Vou jogar na Mega Sena Eu andei perto Eu andei perto Eu pedi semiasme Me dá o número Eu consegui 5 números Eu sei que eu vou ganhar na Mega Sena E nunca mais eu vou precisar cobrar consulta de ninguém Nunca mais E eu vou montar Um hospital de cura gigantesco Vou Eu acredito muito nisso Eu confio muito na semiase Quando eu fiz a minha vibração Ela que me guiou nos números Eu tenho certeza que eu vou criar o maior hospital de cura do Brasil Da cura espiritual Eu vou acolher muitas pessoas Muitas pessoas Eu tenho certeza absoluta disso O meu projeto O meu sonho é construir esse hospital de cura E quem tá me impulsionando a tudo isso E pediu pra me confiar Foi o Edgar Cayce Porque também era um caminho dele E eu vou conseguir Eu vou Eu construí uma ONG Por que que eu não vou construir um hospital de cura? Vou Vou E eu vou receber as pessoas Eu vou estar lá É assim que funciona O meu dom É pra ajudar E eu preciso ajudar mais as pessoas Eu sinto isso Eu sei fazer tantas coisas Tantas coisas Tantas poções de cura Vocês não tem noção Mas eu preciso do meu espaço E eu sei que ele eu vou conseguir E vai ser no meio da natureza Do jeito que eu almejo E isso será concretizado Com total sucesso Com amor e carinho Bom dia Que essa live tenha feito uma diferença na sua vida Bom dia Bom, tem certeza que você gostou Então eu só vou te pedir um único favor Deixa um likezinho aí, tá? Inscreva-se nesse canal Compartilha esse vídeo nas redes sociais Que isso ajuda muito no engajamento do canal Um grande abraço pra todos vocês E até mais Então eu vou te pedir um likezinho